Se ex fosse bom, ela não era ex Me teve nas mãos, não deu valor, perdeu Agora me quer e quem não quer sou eu Mas hoje eu mudei, mudei pra melhor Parece ironia o velho ditado Mas quem ri por último é quem ri melhor E hoje você tá no cinema Mas tá sozinha aí no camarote Aqui embaixo solteiro na pista Já vejo é cinco, hoje eu tô com sorte Eu quero é que minha ex se exploda Se me encontrar na rua, pinja que cê nem me viu Eu quero é que minha ex se exploda Quem acha ruim que vai pra puta, que pariu Eu quero é que minha ex se exploda Se me encontrar na rua, pinja que cê nem me viu Eu quero é que minha ex se exploda Quem acha ruim que vai pra puta, que pariu Hoje você tá no cinema, mas tá sozinha aí no camarote Aqui embaixo solteiro na pista Já vejo é que minha ex se exploda Já vejo é cinco, hoje eu tô com sorte Eu quero é que minha ex se exploda Se me encontrar na rua, pinja que cê nem me viu Eu quero é que minha ex se exploda Quem acha ruim que vai pra puta, que pariu Quero que minha ex se exploda Se me encontrar na rua, pinja que cê nem me viu Eu quero que minha ex se exploda Quem acha ruim, quem vai pra puta que pariu Bora, Márcio Misorão Tamo junto, Ré André R. S. Moral Meu parceiro Alampecosa, Esperança PM Baixinha, Piscinho Vem comigo Bora, meu parceiro de chocolate Bora, meu parceiro Alampecosa, Jalaguela Chama o menino, olha o swing Se é playboy porrozeno Vai, malandra Eita, louca, tô brincando com o bumbum Vai, malandra Eita, louca, tô brincando com o bumbum Tá perdido Pois se prepara, eu vou dançar, preste atenção Ah, ah, bum, 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 bum Ah, ah, cê aguenta Você não vai mais parar E vai malanda E o Gato brincando com o Mumbu Vai malanda E o Gato brincando com o Mumbu Vai malanda E o Gato brincando com o Mumbu Vai vai E vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumu Vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumu Tá pedido, pois se prepare, vou dançar, preste atenção Cê aguenta, se eu te olhar, descer que cara até o chão E desce rebola gostoso, me pina, me olhando, eu te pego de jeito Só começar embrazando contigo, é taca, taca, taca E desce rebola gostoso, te pego, me olhando, eu te pego de jeito Se começar embrazando comigo, é taca, taca, taca Não vou mais parar, cê vai aguentar O pé fichou faz dançar, você não vai mais parar E vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumu Chama menino, alô Marcel, meu cabeleireiro show Estou no paredão DJ Kaique, paredão de safar Tô ouvindo de longe esse toque no paredão Tô ouvindo de longe esse toque no paredão É o tal de desce e desce, é o tal de chão, chão, chão Avisa que eu cheguei, papai Segura a pressão, e o playboy do rozeiro Chama o pé fichou aí, pai O médio grave tá batendo Tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som Se você for lá no chão O médio grave tá batendo Tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som Se você for lá no chão Tô ouvindo de longe esse toque no paredão Tô ouvindo de longe esse toque no paredão É o tal de desce e desce, é o tal de chão, chão, chão É o tal de desce e desce, é o tal de chão, chão, chão Vai morena no chão, vai lourinha no chão Vai morena no chão, 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 chão E vai lourinha no chão Vai morena no chão Vai lourinha no chão, 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 chão O médio grave tá batendo Tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som Se você for lá no chão O médio grave tá batendo Tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som Se você for lá no chão Tô ouvindo de longe esse toque no paredão Tô ouvindo de longe esse toque no paredão É o tal de desce e desce, é o tal de chão, chão, chão É o tal de desce e desce, é o tal de chão, chão, chão Amar, amei, gostar, gostei Hoje eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Hoje eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dão Perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dão Perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dão Perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dão Perdida e vem aqui me dar Amar, amei, gostar, gostei Hoje eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Hoje eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dão perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dão perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dão perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dão, perdi tempinha que me dá Seu playboy forrozeiro, bebe show e pura pressão Sucesso novo pra galera ver assim, ó Só porque virou sua ex, que tanto faz com tanto fez Por ela era apaixonada, olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não, lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não, não é só corpinho bonita, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não, lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não, não é só corpinho bonita, ela também tem coração Só que virou sua ex, que tá quase tanto um mês Com ela era apaixonada, olha que não tem um mês Cê não sabe o que é amor, quando quis ela se viu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não, lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não, não é só corpinho bonita, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não, lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não, não é só corpinho bonita, ela também tem coração Quem avisa amigo é Que eu era mais que o seu amigo Era o seu namorado Mas você não deu ouvidos Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta Você nunca me enganou Eu fingia e não sabia Mas eu tinha detalhado Os seus erros e suas mentiras Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta E o pior que desta vez Você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais Nem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Fala em sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou Mas quando eu digo que acabou Acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Fala em sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou Quando eu digo que acabou Acabou E o pior que desta vez Você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais Porque eu não te quero mais Nem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Fala em sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou 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 Mas quando eu digo que acabou Acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Fala em sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou Mas quando eu digo que acabou Acabou Chama no swing Você é o playboy forzeiro Bebe show e pura pressão Papai Bora meu parceiro Marcial É o melhor cabeleireiro de som do Bíblia do Maranhão Tamo junto pai Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespeio Se você sabe que na hora H Você desfaz mal e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Embole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas O resultado é mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com a gente é mais amor e menos roupas Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespeio Se você sabe que na hora H Você desfaz mal e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Limpe esse rosto Para logo com essa briga boba Com a gente é mais amor e menos roupas Para meu parceiro Para meu parceiro Lio Para meu parceiro Lio Para o Paredão Lio Otos Para o DJ Kaique Estrada no Paredão aí vai Seu play vai forrozeiro Chama o menino Pega o swing do swing Pura pressão papai É o play vai forrozeiro pai Bora lá feito as esperanças FM Assim ó Uma vez na cama eu disse tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí tu botou fé né Eu representei Eu pedindo pra parar você Sentando de uma vez Sentando com carinho Só na malicinha Calma mozão Tá machucando o coleguinha Sentando com carinho Só na malicinha Calma mozão Tá machucando o coleguinha Sentando com carinho Só na malicinha Oi calma mozão Tá machucando o coleguinha Sentando com carinho Só na malicinha Calma mozão Tá machucando o colega E ela sentou de vez Pediu pra relaxar, eu relaxei Gostei, viu? Ela sentou de vez Pediu pra relaxar, eu relaxei Gostei, gostei Uma vez na cama eu disse tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí tu botou fé, né? Eu representei Eu pedindo pra parar você sentando de uma vez Sentando com carinho, foi só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, foi só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, foi só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, foi só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinha E ela sentou de vez Pediu pra relaxar, eu relaxei Gostei, ela sentou de vez Pediu pra relaxar, eu relaxei Gostei, gostei Gostei, vai